Vários e várias de nós tivemos e temos pais e mães que, mesmo com precariedade material, com ausência de recurso financeiro, faziam e fazem o melhor na condição que tem. Eu nunca me esqueço. Minha região do Paraná é uma região que faz muito calor e faz muito frio. Vai a 40 graus como vai a menos 2, menos 5. Embora em casa não houvesse penúria, ainda assim não havia essa fartura toda. E no período de inverno, e eu tenho até hoje a memória, enquanto eu estava ali tentando dormir, dormia aquecido, com 6, 7 anos de idade, de ver meu pai e minha mãe entrarem à noite, tirarem os palitos ou os casacos que eles usavam e colocarem em cima da cama, por cima, fazer o melhor naquela condição. Pode parecer uma coisa pequena essa, mas ela é um gesto.